Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, já achei que tava com o microfone, não tava aqui. Gente, hoje que eu já tenho o Jadot, que eu conheço bastante, já experimentei bastante o Jadot original, o Eau de Parfum, eu vim trazer pra vocês a resenha do... Ai, eu nunca sei falar esse nome. Antioquia. Os nomes da Tera são muito engraçados. Da Tera Cosméticos, que é o contratipo do Jadot, o Eau de Parfum, tá? Então, como eu já tenho o Jadot agora, eu quero contar pra vocês o que eu achei do perfume. Eu já tinha usado o perfume, eu gostava, só que eu não podia falar muito sobre, porque eu não conhecia de fato o Jadot. O Jadot é um perfume bem conhecido, então eu conhecia de sentir em lojas, etc. Mas hoje eu tenho, eu já usei e eu gosto bastante do Jadot. Era um perfume que eu nunca tive interesse em ter, de fato. E aí, um dia a Camila falou pra mim assim, Lidia, por que que você não... Eu falei... Ela tava falando bem no vídeo, eu falei, nossa... Ela falou, compra, compra, experimenta, porque você vai gostar. E aí, o pessoal da loja me mandou e eu fiquei muito... Gostei muito do perfume. Eu falei, nossa, é muito parecido com o da Tera Cosméticos. É um perfume, gente, classicão da Dior. Com certeza você já sentiu o cheiro por aí, em algum lugar, algum shopping, algum metrô, algum lugar. Você já sentiu o cheiro do Jadot, você pode ter certeza. Se você não sentiu o cheiro do Jadot, você já sentiu o cheiro de algum perfume inspirado, contratipo, algo do tipo. Porque ele é um dos perfumes, assim, mais clássicos, assim, que eu conheço. E esse aqui, o da Tera Cosméticos, é muito fiel. Muito fiel mesmo. E muito potente, gente. Eu fico impressionado como ele é potente. As flores são muito potentes. Você passa e onde ele... Onde você põe a mão, o perfume fica. Sabe? Onde você põe a mão, o perfume fica. Onde você toca... Ah, antes de... Eu esqueci de comentar isso com vocês. No início do vídeo. Minhas resenhas, gente, não são resenhas profissionais, tá? Se vocês chegaram até aqui procurando uma resenha profissional, não vai ser aqui que você vai encontrar. Eu falo só sobre o que eu senti sobre o perfume, o que eu achei do perfume. Só achismos mesmo. E depois eu leio no fragrante, que é a coisa que qualquer um pode fazer, tá? São minhas experiências com o perfume. E é sobre isso que eu falo, tá bom? Não é uma resenha muito... Como eu posso dizer? Formal, porque eu não tenho... Não tenho um estudo pra isso, nem nada do tipo, tá? Enfim... As flores são assim... É um buquê de flores muito grande e elas invadem o ambiente. E onde você toca, o perfume fica. É impressionante. Esse aqui da Terra é a mesma coisa. Onde você toca, o perfume fica. Fica, fica o cheiro na roupa, fica o cheiro em qualquer lugar. E é um perfume que ele exala muito e ele fixa muito tempo na sua pele. Então, assim... Lídia, é um perfume que será... Pode ser um perfume que vai me dar dor de cabeça? Eu sempre falo isso, gente. A diferença do remédio pro veneno é a quantidade. Dependendo da quantidade de borrifada que você der, pode ser que dê dor de cabeça, sim. Porque é um perfume que ele marca presença. Apesar de ser um floral, apesar de ser fresco, dele não ser um perfume, assim, que chega te atacando, nem nada do tipo, sabe? Ele é um perfume marcante. É um floral marcante, tá? Vamos ler aqui, no Fragrantica, o que fala dele, tá? Ele é um perfume de 1999. E as notas de topo são pera, melão, magnólia, pêssego, tangerina, bergamota. Não sinto melão, gostaria muito de sentir, porque eu amo melão. Notas de coração são jasmin, lírio do vale, tuberosa, frésia, rosa, orquídea, ameixa e violeta. As notas de fundo são almíscar, baunilha, amora e cedro. Gente, eu sinto, basicamente, as flores e o pêssego eu consigo sentir. O cítrico também, porque cítrico a gente sente, mas eu não conseguiria distinguir. Não consigo separar o cítrico, sabe? Mas as flores, assim, dominam o perfume de uma forma muito intensa. É um perfume bem requintado, mas é um perfume que você também pode usar no dia a dia. Então, é um perfume versátil. Você consegue usar tanto no dia a dia, você pode fazer como sua assinatura. E você pode ir num casamento, numa festa de formatura, num almoço, num jantar. Pode trabalhar, qualquer coisa do tipo. Eu gosto muito de perfumes assim, porque abre um leque de opções pras pessoas que não gostam de gastar muito dinheiro, que querem ter poucos perfumes. Então, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de perfume. Então, é isso, gente. O que eu tenho pra falar sobre esse perfume é isso. Não tem muito o que falar. Muitas pessoas conhecem, eu já adoro. E eu resolvi falar dele agora, porque é um perfume que eu fui conhecer justamente nesse meio tempo. Tá bom? Então, esse aqui da Tera Cosméticos, eu vou deixar o site aqui embaixo. É só você clicar lá e você já conhece. Quem conhece a Tera, conhece qualidade. Então, é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.